Bora lá para a aula da música masculino e feminino do Pepeu Gomes. 3 e... Essa aqui é a introdução, aí vem a guitarra, né? E aí vem a guitarra, né? E aí vem a guitarra, né? E aí vem uma parte, né? Bom, galera, são muitas partes. Vamos aqui mostrar cada uma delas, tá? Primeiro lugar é a introdução, que na verdade tem um temazinho assim, ó. Então, esse é o primeiro temão. Você vem com o pau de acorde. E distorção, né? E aí vem aquele tema bem dificilzinho do começo, ó. Vou fazer bem lento, ó. 1, 2, 3, 4... Esse tema é cheio de blue notes, né? É uma coisa, uma onda muito blues, ó. Começa aqui, ó. Ré, dó, ré, ré, dó, ré, dó, ré. Aí faz o cromatismo, ó. Do mi até o faça nítico. Depois repete. Aí vem uma onda meio blue note, né? Esse aqui que é bacana, ó. Ré, sol, ré, sol, ré, sol sustenido, ré, lá. Do dó até o ré agora. Bromatismo. Depois vem... Faz isso aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Aí tem isso aqui, ó. Depois você... Aí vem. Aí espera um pouquinho, ó. E aí você vem com a música. Se, homem, feminismo. Ré, maior, si, menor. Vem no funk mesmo, né? Mi menor. E o lá, su, ó. Como tem um baixista tocando, você não precisa ficar fazendo as notas do baixo. Só precisa vir pro agudo. Se quiser brincar, né? Com pica-pau, né? Essas notinhas percussivas. Mi menor. Lá, su, ó. Aí tem uma partezinha B aqui, que você toca o lá menor. Eu gosto de usar o lá menor 7, 9. Depois o sub-5, né? Lá bemol 7, bemol 5, ou sustenido 11. Lá bemol 7. Lá bemol 7. Eu gosto de fazer aqui, ó. Pegando a primeira corda. Que é pra gerar essa sensação de notas mais agudas. Depois você pega o sol com 7, maior. Finalizando no dó sul. Que pode ser aqui também, ó. Ó. Lembrando que tem um baixista fazendo as notas graves, né? Aí vem aquela parte. Você segura o ré maior, o ré sus. Depois o sol com baixo em ré. Aí vem aquele arranjo que é bem bonitinho, né? Olha que legal. Ré, 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 dó, dó, dó. Aí você vem... Pegando o dó aqui, ó. Ré, ré, dó, 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 ré, ré. Ré, 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 dó, 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 dó. Vem aqui nesse dó maior. Modelo de Ré Fazer lento E aí tem um final que é parecido com a introdução Só que com mais notas E aí ele fica lá repetindo essas notas Três vezes E aí repete Faz vários ataques de novo Até cair um Ré maior Qualquer dúvida, galera Tem um botãozinho de velocidade Numa catraca aqui no YouTube Que você pode diminuir a velocidade Para poder pegar esse solo Até mais lento, tá bom? Deixe nos comentários, não esquece de curtir Compartilhar com a galera, tamo junto, valeu Viva Pepe Gomes, viva a música nordestina Amém? 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 Amém?